Fala galera das startups de alto impacto, você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Meu nome é Gerson Ribeiro e eu estou hoje aqui fazendo uma entrevista de alto impacto com minha grande amiga Laís. Laís, ela é CTO da Muda Meu Mundo, que ela vai falar um pouco mais sobre essa startup dela. Ela é presidente da Sespro, acabou de receber um prêmio de uma das mulheres mais influentes aí no meio de negócios, de tecnologia. Então assim, é uma pessoa que é muito ativa no ecossistema de startups há bastante tempo. Ela é CTO, então ela entende muito tecnologia, ela tem essa visão de negócios, empreende há bastante tempo, então é muito bom conversar contigo. Obrigado por você ter tirado o teu tempo na tua agenda corrida para bater esse papo. Valeu mesmo, Laís. Obrigada, amigo. Obrigada para você. As portas estão sempre abertas. Vamos nessa. Laís, ela é uma grande amiga, não é de hoje. Deixa eu até contar como foi que a gente se conheceu. A gente se conheceu, eu não lembro o ano, se foi 2018, 2019. 2019, eu acho. Foi, foi 2019. Que a gente se encontrou pela primeira vez no interior de São Paulo, no encontro da Fundação Lema. A gente faz parte do grupo de líderes lá da Fundação Lema. E aí a gente se encontrou, se esbarrou lá, lá a gente estava começando. Era o primeiro ano do encontro dela, primeiro encontro dela. E aí bateu, assim, deu muito certo, né? Assim, a gente começou a conversar. Na época eu tinha um grupo de empresários que é o Clube do Vinho, né? Que a gente se reunia uma vez por mês para discutir negócios. E Laís entrou no Clube do Vinho e aí, assim, a gente estreitou. A primeira mulher e a única mulher. Bom, me conta aí da tua história. Fala para o pessoal, assim, de onde você vem, onde é que você está hoje. Como é que você chegou até aqui? Eu acho que empreender é uma coisa que eu trago, assim, no meu DNA. E aí eu brinco toda vez que eu estou dando palestra sobre isso. Porque desde pequena, de verdade, assim, eu vivi inventando negócio. Eu adorava dançar. E aí eu criei o emprego. A pessoa ia para as festas dos amigos, né? Tinha aquele negócio de Luiz, de DJ e tal. E sempre estava lá o negócio vazio, ninguém começava a dançar. Eu era a primeira a começar a dançar. E eu disse, opa, uma oportunidade de eu ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro. Tem uma empresa que abre a pista de dança para todo mundo. E eu ganhei o Kirana com as empresas chamadas Big Party. Big Party. E assim, eu inventava tudo. Por exemplo, na época do São João, eu morava em um condomínio. E na esquina tinha uma mulher que vendia folos. E aí eu... Nenhum dos meus vizinhos poderiam sair para ir lá andando. Os pais não deixavam. Aí eu pegava, convencei com o meu pai de solto, me leva lá. Me dá uma grana. Eu vou comprar os fogos. Vou montar a barraca. Vou vender um pouquinho mais caro, né? Que obviamente eu estava deixando... Eu já aproveitando e aprendendo um monte de conceito, né? Aí eu vendia lá para os meus vizinhos e tal. Agora eu aprendi também sobre sazonalidade, né? Que o negócio só funcionava no São João, depois não tinha sustentabilidade. Tá vendo ano novo, mas muito menos. E aí assim... Eu abri um monte de negócio. E aí eu estou falando isso, essa brincadeira. Porque eu acho que isso... Isso sempre me movimentou, assim. Está nesse espaço de empreender, sempre me movimentou. E aí o meu caminho, ele foi na minha educação básica, muito direcionado para a área de exatas. Sempre muito boa em matemática, em ciências, nessas coisas. E aí eu disse, velho, o que eu posso fazer aqui, né? Dentro dessas minhas habilidades, quando eu fiz fazer vestibular. E na época tinha um curso novo. Um curso relativamente novo. Que era de computação. Engenharia da computação, ciência da computação. E eu fui para esse curso. Porque das engenharias que tinham, eu me identificava um pouco mais com a engenharia mecânica. Mas aí fui conhecer como é o trabalho de cada um. E eu acho que a computação me encantou, né? E aí eu entro num curso que ele propicia o desenvolvimento da atividade empreendedora. Fundamentalmente aqui no Nordeste, no centro de informática, que foi onde eu estudei, que foi na Federal. Eu estudei na... A referência mundial, até, né? Isso. A gente é, tipo assim, um dos principais centros de tecnologia da América Latina. A gente já foi o melhor centro de tecnologia do Brasil durante muito tempo. A gente está entre os três ali. Então, se desenvolve dentro da universidade um espaço para a gente seguir nessa carreira empreendedora. Tem uma trilha empreendedora dentro da Imenta, assim, dentro do curso. E eu segui ela inteira. Então, eu acho que eu uni, né? Uma habilidade que eu tinha de conhecimento. Que é essa coisa de ser boa da área de exatas, de seguir para a área de tecnologia. Junto com um espaço que era muito fértil para o desenvolvimento desse desenvolvimento de empresas e tal. Eu já estou formada há um tempo. Há algum tempo. Já faz quase 20 anos que eu estou na área. E, assim, há 20 anos atrás, quando eu estava começando a estagiar e tal, a gente não tinha, obviamente, esse movimento imenso de startup. Tem um movimento grande de empreendedorismo. E eu me lembro que, durante a faculdade, teve uma época que a gente via um movimento lá no Vale do Silício. Estava ali começando a despontar. Que era a coisa de larga-se a faculdade e se empreende. Isso, muitos big techs surgiram desse propósito. De largar a faculdade, os empreendedores largam a faculdade e abrem o seu negócio. Eu nunca achei que esse fosse um bom caminho para mim. Eu até abri uma empresa durante a minha faculdade. Meus sócios largaram a faculdade para seguir com o negócio. E eu terminei tomando a decisão de não fazer isso. E depois, né, lá, 20 anos depois disso tudo, quando eu olho para trás e entendo um pouco melhor o ecossistema do Vale do Silício, por exemplo, as famílias americanas, elas guardam dinheiro ao longo da vida para pagar a universidade de cada um dos seus filhos. Quando a família consegue fazer isso. Então, é muito comum você ter uma grana, um volume de grana alto guardado pela família. E que propicia, obviamente, que ela pode dizer, ou eu gasto para fazer minha formação, ou eu gasto para abrir minha empresa. Eu posso pegar essa grana e fazer isso. Então, por isso, eu acho que esse movimento aconteceu dentro do ambiente do Vale, por exemplo. No desenvolvimento daquele ambiente, daquele ecossistema de inovação. O que é muito diferente daqui do Brasil. No meu caso, eu estava estudando na universidade pública. Veja, eu não tinha essa formação anteriormente. Mas na minha cabeça, o meu mindset era o seguinte. Bicho, se eu adquirir um bom conhecimento aqui dentro, eu vou conseguir abrir 10 empresas. Se eu saio daqui, abro mão desse espaço de conhecimento imenso, talvez eu não consiga ir tão longe. Então, assim, na minha cabeça, o mindset era esse. Hoje, olhando para trás, eu acho que eu tomei a melhor decisão. Porque era um ambiente completamente diferente. E você simplesmente pegar, e isso vale para tudo, eu acho, pegar uma experiência que é bem utilizada no local. Sem você entender o contexto onde ela é aplicada, e você simplesmente traz a experiência... Isso pode não fazer sentido. No nosso caso aqui, não fazia sentido. Não é o que acontece comumente na nossa sociedade. Então, por exemplo, quando você vê vários filmes das empresas americanas que vão... Tem um que eu até assisti recentemente, que é o de Elizabeth Holmes. Que ela tem a Teranos, que é um que pega o sangue e tal. A família dela foi e pegou a grana. Ela convenceu a família dela a colocar a grana. E é engraçado que quando a gente está fazendo submissão da empresa para alguns fundos de investimento e tal, uma das perguntas é, você tem investimento de familiar? Porque isso é uma coisa que faz sentido para os fundos de fora. Aqui, pode até uma pessoa que tem uma família um pouco... Que tem um pouco mais de grana, mas não é o mesmo contexto. Então, no final das contas, eu decidi que eu ia manter meu curso. E aí, saí dessa primeira empresa e, obviamente, saí abrindo outros, porque está lá no meu DNA da menina que vendia fogos. Então, no final das contas, eu acho que eu consegui ter robustez no meu entendimento enquanto tecnologia. Ter robustez de muito conhecimento nisso para poder seguir dentro do empreendedorismo com tecnologia. Obviamente, eu poderia empreender em qualquer outra coisa, mas eu empreendendo em tecnologia com a robustez de conhecimento que eu tenho, acho que isso traz para mim um diferencial na hora de conseguir construir projetos, construir negócios, construir empresas. Acho que é mais ou menos isso. Assim, você tem aí anos e anos e anos de experiência em vários negócios. A gente vai entrar nessa parte dos negócios, especificamente, mas antes, quais foram, assim, erros que você cometeu? Não digo nem os erros em si, mas, assim, o que você aprendeu que você disse assim, hoje eu não faria mais isso? Eu acho, assim, eu acho que é o número um, é a gente entender com quem a gente se parceriza, né? Quem vai ser seus sócios, o que é que vocês querem construir juntos. Eu acho que a escolha apropriada de sócio, ele é um passo zero aí, importante, para você desenvolver qualquer negócio, qualquer um. E aí, veja, eu não estou falando que um sócio é melhor do que o outro, mas quem é que está com os propósitos mais alinhados? Quem é que tem valores mais alinhados aos seus? Porque, às vezes, quando a gente tem valores muito divergentes, eu estou falando o valor como princípio. É muito comum vocês remarem para lugares diferentes por motivos diferentes. Porque, às vezes, a gente está, né, em pontos de tomada de decisão, vocês remam para lugares diferentes. O propósito, às vezes, é o mesmo, você só tem maneiras diferentes de chegar nele. Quando você tem sócios que não têm esses mesmos valores, aí diverge muito. Isso não gera um ambiente muito bacana para o desenvolvimento do negócio em si. Então, eu acho que a gente tem um pouco de maturidade dessa escolha de sócio. E não é necessariamente o seu amigo, o seu melhor amigo, uma pessoa que você se dá muito bem na sua vida social. É quem consegue agregar uma boa perspectiva para o negócio, que tem uma visão de futuro muito estruturada e bata com a sua. E tenha esse espaço de construção de valores, que é o que eu acho que assenta a relação, assim, alinhado com os seus. Eu acho que isso foi um grandissíssimo aprendizado em todos os espaços de construção. E aí, de sócio, das parcerias, de investidores, serve para tudo, sabe, Gerson? Então, por exemplo, eu e minha sócia hoje, quando a gente vai buscar investidor, a gente busca investidor que cumpra essas premissas, né? Será que ele tem uma visão do futuro a respeito do que é o negócio como o nosso, parecido com o nosso? Será que a gente consegue ter um balanço bom aqui entre o que a gente acredita e o que ele acredita? Será que ele tem complementariedade ou tem uma visão e uma perspectiva que engrandeça o nosso negócio? Então, eu estou falando disso de vários tipos de relação. Isso eu acho que foi um aprendizado, assim, fundamental. Acho que, diante de todos os aprendizados que eu tive, esse foi um dos maiores, assim. De escolher o sócio certo, os parceiros certos, que tenham uma visão... Relacionada, sabe? Relacionada, assim, isso é bem importante. Porque, por exemplo, se você está com as hipóteses inadequadas, né, está com uma perspectiva errada, você chega muito rápido nela, porque está todo mundo alinhado para chegar em algum lugar com rapidez, sabe? Se você... e aí, obviamente, isso para o erro e para o acerto, né? Quando você está com pessoas muito divergentes, você perde um tempo medonho com coisa que você não precisaria estar perdendo tempo, sabe? E quem não tem sócio e está buscando sócio, como é que encontra? Olha, eu vou contar uma história de como eu conheci Priscila, que é minha sócia na Muda Meu Mundo. É a CEO da empresa. Foi de maneira muito inusitada. Ela estava buscando sócio. A gente participou de um programa de aceleração juntos de negócios de impacto. E, obviamente, fizeram, né, foram mais de 300 negócios analisados no país inteiro e ficaram só seis. O meu, o dela e mais quatro. A gente se aproximou, a gente tem uma complementariedade de conhecimento muito grande. E aí, o que é que eu percebi, assim, em relação à minha aproximação com Priscila, né? A gente estava nos lugares que faziam sentido para o desenvolvimento dos nossos negócios em conjunto e se desenvolvendo enquanto indivíduo. Então, a gente estava num programa de aceleração de empreendedoras mulheres para negócios sociais. Veja, só isso dá um alinhamento imenso. Então, eu acho que para quem busca sócio. Se você está buscando um sócio de tecnologia ou que quer construir uma startup, você tem que começar a participar de comunidades de startup, de entrar nesses espaços. vivenciar racatões, por exemplo, pode ser qualquer outro tipo de experiência. Mas experiências que vocês consigam juntos trabalhar, entender como é o mecanismo. E uma recomendação que eu faço é nunca, nunca junta aí essas escovas logo. Eu acho que vale a pena um namorozinho, sabe? De você ir lá testar alguns projetos com, né? Pode ser com a participação, pode sim, claro. Participação, né? No resultado do projeto pode, mas sem, de fato, juntos. Se você não conhece, não tem experiência com aquela pessoa, não juntar logo, sabe? É ir construindo a relação e na medida que a relação amadurece de trabalho, aí você amadurece o jeito de se relacionar com a pessoa. Então, eu vou dar esse exemplo de eu e Priscila, né? A gente se conheceu num espaço, nesse ambiente de aceleração, onde já tinha tido uma peneira grande. Então, as mulheres que estavam lá estavam muito alinhadas entre si, cada uma com o seu negócio. Eu tinha uma complementariedade de perspectiva com Priscila. E aí eu comecei, ela estava procurando um sócio de tecnologia. Eu não estava procurando um sócio, porque eu já estava com o meu negócio, mas eu ia me afastar do meu negócio, porque eu estava grávida. E aí eu ia ter um momento aí grande de afastamento. E aí eu disse, velho, ela começou a conversar comigo, eu comecei a ajudar ela de forma voluntária, sem necessariamente eu estar avisando ser sócia dela, nem ela minha. A gente estava se ajudando enquanto colega de turma. E isso funcionou muito. Então, a gente experimentou trabalhar um pouquinho, de forma voluntária mesmo. Não foi pensado, mas surgiu. Só que aí depois a gente foi para um ambiente pensado, né? Ela disse, Laís, eu queria ver se a gente virava sócia. Eu disse, bora fazer uma consultoria. Estava precisando de uma sócia de tecnologia. Aí eu disse, eu já tenho alguma experiência empreendendo. Eu sei que essa juntada de uma vez não é um negócio que é muito saudável, dependendo do espaço. Então, eu disse, bora fazer o seguinte, a gente monta uma consultoria, você me paga um valor de consultoria, que era um valor bem baixo. Bem baixo mesmo. Era só para ela dizer assim, eu posso lhe cobrar. Porque deixou de ser uma ação voluntária. Ah, entendi. A gente começou a trabalhar juntas, desse jeito. E eu disse assim, eu me comprometo a, no final da consultoria, se eu achar que a gente não tem como virar sócia, eu preparo uma pessoa para ocupar esse espaço. Se não, aí eu vou e assumo como sócia, tá bom? E menos tempo terminou que a gente juntou, do que a gente tinha determinado. A gente juntou aí as escovas e hoje a gente é sócia, a gente já é sócia. Há mais de três anos. E tem funcionado bem minha parceria com ela, sabe? Por conta daquelas premissas que eu dei antes. Encaixou, né? Encaixou. Foi legal. E a Muda Meu Mundo? Fala mais da Muda Meu Mundo. A Muda Meu Mundo é um ecossistema que conecta pequenos agricultores e agricultores familiares ao varejo, à indústria, a outras startups que trabalham, que querem os produtos e os comentam e, fundamentalmente, transparência de cadeia produtiva. Eu quero entender se o vinho que eu estou comprando, se a uva que eu estou comprando, se ela tem trabalho escravo embaixo, se ela tem... Como é que é a cadeia produtiva até que a uva não chegue na minha mão? Então, a gente entrega para o cliente varejista, o cliente indústria, o cliente startup de varejo esses dados de transparência de cadeia. Enquanto, para o lado do agricultor, a gente é farmer first. Esse é o nosso lema. A gente faz de tudo para proporcionar o desenvolvimento desse agricultor para que ele consiga escoar e ter um, digamos assim, um crescimento grande dele enquanto profissional da agricultura. Na prática, vamos lá. O agricultor contrata vocês? Não. Nós somos como... Imagina, é esse ecossistema, certo? Então, a gente diz assim, ó, um grupo varejista grande, diz assim, olha, eu preciso comprar uma tonelada de cenoura. Só que esse grupo varejista grande não consegue pegar 500 agricultores pequenos de uma região de agricultura familiar e pagar ali a nota fiscal específica. E aí, a gente vai... Tem todo o processo de pegar essa cenoura no campo ou habilitar o agricultor para fornecer essa cenoura para o grupo lá varejista. Então, a gente pega e habilita essa relação. Porque não é uma relação que é simples de ser feita. O varejo não consegue comprar do pequeno agricultor e o pequeno agricultor não consegue vender para o varejo. Então, a gente habilita o agricultor. Então, ele vende direto para o grupo varejista. É isso que a gente faz. E o grupo varejista paga vocês? Paga a nota fiscal que a gente faz todo. A gente gera a nota fiscal do agricultor, faz todo o processo aqui de organização dessa cadeia para que ele consiga vender para o grupo varejista e a gente pega um fim nessa relação. Só que a gente entrega para o varejo, além, obviamente, dessa possibilidade de ter produtos da agricultura familiar e dos pequenos agricultores, a gente entrega para o varejo um rastreio de cadeia produtiva. E aí, por exemplo, a gente consegue entregar muitos indicadores de ESG para que ele possa, por exemplo, colocar em bolsa de valores quais são os dados que ele está comentando. Então, vocês agregam valor além dele conseguir o produto em si, tem todos esses selos. Fundamentalmente isso. Entendi. Fundamentalmente o dado de impacto e transparência de cadeia produtiva. Entendi. Fundamentalmente isso. Tá, então vocês auxiliam que o pequeno agricultor coletivamente tragam esse produto para o grande varejista, fazendo todo o mapeamento dos elementos do que passou ali naquela cadeia para que ele tenha esse selo, que ele possa usar isso além de vender o produto. Isso. Entendi. É isso. E, assim, como startup? Há quanto tempo está? Em que nível vocês estão? A Muda Meu Mundo a gente já está no mercado desde 2017. Em 2019, a gente teve uma virada de... 2019... É, 2019 para 2020. A gente teve uma virada no modelo de negócio. Foi quando eu entrei junto com Priscila. a gente mudou o modelo. A gente expandiu para São Paulo. A operação da gente é maior. A parte da operação da gente é lá. E a gente conseguiu fazer rodadas de captação. Então, a gente já está nesse ambiente de captação de investimento já bem mais maduro. E hoje a gente está em rodadas que a gente está construindo fora do país, com investidores de fora. investidores de fora com o objetivo de ganhar mais o Brasil ou de internacionalizar? Ganhar mais o Brasil e no segundo passo internacionalização. Os dois passos. Entendi. Mas primeiro a gente tem que ampliar a base da gente no Brasil. Crescimento muito robusto aqui. Até porque é um mercado imenso. E aí depois internacionalização. em termos de time, como é que está o time de vocês hoje? O time da gente é bem chuto. Eu acho que a gente tem um time aí de 22 pessoas mais ou menos. Já tem pouco, né? Bastante pouco. Tem. Mas assim, eu e Priscila não está nem um pouco a fim de escalar muito esse número, sabe? Nesse modelo mesmo de escalabilidade de startup. Quando a gente escala o modelo e o negócio sem necessariamente acompanhar o... A infra, né? E eu acho que a gente está indo pelo bom caminho desse jeito. Mas a gente tem aí acho que as 22 pessoas na base da gente e está bem legal. A gente distribui a operação e tecnologia e vamos em frente. E assim, qual que é a visão? Vocês estão nessa parte agora? Não agora. Digo assim, vocês estão em fundraising, levantando grana para expandir Brasil, internacionalizar e tal. Qual que é assim o passo que vocês estão dando? Porque eu quero dizer o seguinte, o que vocês vão fazer de fato para conseguir atingir esses objetivos? Veja, a gente está fazendo uma estruturação de uma célula de modelo de negócio que essa célula tem replicabilidade em diversas cadeias, não só cadeias de... É cadeia de alimento, mas não só de FLB, por exemplo. para clientes diferentes. Então, a gente fez para o varejo, está fazendo para a indústria e a gente possa atender outros players no mercado que tenham necessidades parecidas com essas. Isso a gente está fazendo validando esse modelo de célula e está, obviamente, montando uma infraestrutura tecnológica muito robusta para acontecer isso de forma escalável. E aí, por isso, a gente está fazendo processo de expansão. O primeiro processo de expansão a gente já fez, a primeira base da gente foi no Ceará e agora, agora não, desde 2020, desde 2021, a gente está em São Paulo e aí a gente se expandiu bastante na região. Hoje, acho que cerca de 90, 80% da nossa receita vem da região do Sudeste mesmo. E aí, a gente tem, pensa em abrir novas praças no Brasil mesmo e é desse jeito, assim, com essas validações dessa, da ampliação dessa célula primária de modelo de negócio. Vamos falar agora da SESPRO, assim, como é que surgiu a SESPRO na tua vida? Porque hoje você é... Sou presidente, sou a primeira presidente mulher. Eu estou na SESPRO há muitos anos, né? Enquanto empreendedora eu estou lá há mais de 16 anos. desde que eu abri a minha primeira empresa que eu estou no ecossistema da SESPRO. E eu sempre falo que o ecossistema da SESPRO especificamente trouxe pra mim um nível de entendimento e experiência empreendedora que dificilmente eu teria em outros espaços. Porque toda vez eu entrava nas salas de reunião lá quando eu tinha os encontros de associados e tal, sempre estava uma galera muito mais velha que eu, muito mais velhas com empresas imensas. Não tinha esse ambiente de startup, né? Que a gente tem hoje. E eu ia lá pras reuniões e eles sempre estavam debatendo sobre política pro setor, né? Sobre política setorial. Estavam debatendo sobre negócios, sobre economia. E, velho, eu acho que cada vez eu dizia, toda vez que eu entro nessa reunião eu estava uns 20 anos mais experiente. De tanto conhecimento que eu estou pegando aqui junto, esse povo todinho. Então, assim, é um ecossistema que me deu muito. Muita compreensão, muita maturidade empreendedora e, fundamentalmente, na maior parte das vezes que eu estava passando por perrengue, a gente passa perrengue, empreendendo. Quando eu estava passando perrengue, assim, perrengue mesmo, engraçado que eu sempre achava alguém que tinha passado pelo mesmo perrengue e o Cabajá me dizia como é que tinha sido, como é que aconteceu, o caminho que ele trilhou. Meu Deus, isso foi, assim, determinante para o meu crescimento empreendedor. Sim, e aí, como é que você foi convidada para ser presidente? Veja, eu ia para todas as reuniões. Eu participava de tudo sem a menor intencionalidade de nada. Só que eu sempre estava lá, entendeu? Eu interagia, eu fazia questão de dizer assim, olha, se precisar de mim, eu estou aqui para ajudar, porque eu estava mesmo. era meu... Doação, né? É. Eu recebi muito desse ambiente. Então, os presidentes que assumiam, só desprezavam de mim, conta comigo aí para fazer o que quiser, eu estou aqui para ajudar o ecossistema, porque eu recebi muito dele. E aí, eu estava, tinha acabado de ter a minha segunda filha, ela estava com dois meses de nascida. E o presidente anterior me liga, e diz, Laís, a gente está indicando tu, posso ser a presidente, quer saber se tu quer. Eu digo, me doidaram, me doidaram. Rodrigo, eu estou com um bebê de dois meses, tu não lembra? Aí, ele disse, sim, amiga, mas você tem total condição de estar aqui. Isso foi tão massa, sabe, escutar? Você tem total condição de estar aqui. O que é que você precisa para estar aqui? Esse rapaz, eu vou amamentar bastante, porque eu já tinha amamentado muito a primeira. Então, para onde eu for, vou levar a minha menina e, obviamente, alguém para me ajudar a manejar com ela, onde eu estiver. Se for possível isso para a associação, eu topo. É possível, eu tenho que tomar, está tudo certo. E aí, eu topei. Como não tem muita disputa, mais indicação mesmo, eu topei o desafio, fiz os dois primeiros anos de mandato e fui reconduzida para mais dois anos de mandato no meu último ano de mandato, o quarto ano de mandato da SESC, já finalizando a minha etapa dentro do ecossistema de doação desse espaço. mas foi assim, eu acho que foi essa coisa de eu estar sempre trabalhando para o ecossistema à medida que era possível para mim. Eu sempre estava perto trabalhando para desenvolver o ecossistema e acreditando. Eu entendo, sabe, Gerson, que a gente trabalhar para o coletivo desenvolve muito na gente muitas habilidades, empreendedoras, inclusive. e isso para mim era massa porque além de eu estar dando, devolvendo para o ecossistema aquilo que eu já tinha recebido, eu também estava ali aprendendo muita coisa, muito mais do que eu estava dando, inclusive. Então, acho que isso terminou pelo meu engajamento e tal. Acho que as pessoas terminaram após também. Vou agora fazer a pergunta que eu talvez devia ter feito no começo. O que é a SESC e para que as pessoas, assim, como é que as pessoas podem se conectar? A SESC é uma associação empresarial de empresas de tecnologia, certo? A gente tem, cada estado tem sua regional e a gente tem uma federação em Brasília que tem como principal demanda, principal chapéu de atuação, fazer o advocacy do setor. Significa dizer que tudo que seja de ambiente para representar o setor de tecnologia e dizer assim, o que nós, setor de tecnologia, empresários de tecnologia, pensamos a respeito de qualquer coisa, é a SESC que responde. Então, por exemplo, a gente está tendo lá no Congresso uma tramitação de uma lei sobre fake news e precisa-se escutar o setor de tecnologia a respeito disso. Quem é escutada é a SESC. É uma das entidades que são ouvidas como uma entidade representativa do setor de tecnologia. Então, a gente tem um trabalho grande nas casas legislativas, Câmara, Deputado, Senado, dos vereadores, a gente tem um espaço nesses lugares, assim como junto aos executivos, como presidente, como prefeito, governadora. Então, a gente tem esses espaços que a gente tramita para, obviamente, explicar o que a gente pensa a respeito de cada coisa que está sendo debatida que interfere no nosso setor. mas isso é um ponto, essa questão dessa execução no ambiente político, especificamente, político de Estado. Mas a gente também representa o setor em qualquer debate, em qualquer... Ah, o que é que o setor de tecnologia... Qual é a perspectiva dos empresários do setor de tecnologia a respeito de várias coisas? Normalmente, quem fala sobre isso, quem defende o setor, quem fala em nome do setor é a SESC. Como é que você pode entrar na SESC? Hoje, a gente tem uma das entidades representativas lá do Porto Digital. Nós somos três entidades empresariais. É a SESPRO, o CEPROP e o SOFTTEX. A SESPRO tem esse chapéu, o SOFTTEX é promoção e desenvolvimento em negócios. E o CEPROP é para defender a gente, é o nosso sindicato patronal. Então, normalmente, quando você entra no ambiente, a gente tem um associado que é associado mais. Ele se associa, associa às três associações de uma vez só e é representado em suas diversas perspectivas e consegue começar a fazer parte desse ecossistema empresarial que hoje tem quase 500 empresas. Isso em Recife? Essa atuação de associação é em Pernambuco inteiro. É o estado todo. No meu caso, como a SESPRO, eu atuo em Pernambuco e Paraíba. O SOFTTEX tem o SOFTTEX em Pernambuco e o CEPROP é de Pernambuco também. Só que tem a SESPRO no Brasil todo? Tem a SESPRO no Brasil inteiro. São Paulo, Rio de Janeiro? São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, Brasília, tem todo canto. Entendi. Então, a vantagem das pessoas é estar no ecossistema, se conectar bem. Muito bem. Eu participo de reuniões de conselho de administração a cada três meses, a cada dois meses e um pouquinho. Eu falo com os empresários do Brasil inteiro. as pessoas conseguem me indicar, me correlacionar e você fazer parte do ecossistema inteiro desse ambiente de mais de cinco mil empresas. Então, por exemplo, ah, Laís, eu sou uma empresa daqui de Pernambuco, queria ver se eu consegui uma conexão com um empresário lá em São Paulo. Você pode usar o ambiente da SESP para fazer essas conexões? Bem legal. Entendi. Bom, estamos chegando no final. Aí, a pergunta é, o pessoal que está acompanhando a gente tem pessoas de vários níveis. Tem gente que está querendo começar uma startup mas não sabe como. Tem gente que é empresário do tradicional, posto de gasolina, mas está ouvindo porque gosta e fica entusiasmado com a questão da tecnologia, da inovação e quer fazer alguma coisa no sentido. Tem gente que já tem negócio de tecnologia e está em rodadas maiores, vamos dizer assim. Tem gente que tem, enfim, de modo geral, o que você pode deixar de mensagem para essa turma em relação a desenvolver os próprios negócios deles? Qual que seria a tua dica, o teu aconselhamento? O que você acha? que a gente viver e andar enquanto ecossistema. Você se aproximar de comunidades, de ecossistemas que façam sentido para o seu negócio porque você consegue desenvolver conexões que podem facilitar várias coisas do que você está fazendo no seu negócio. Então, por exemplo, a gente tem um ecossistema imenso aqui em Pernambuco que é o ecossistema do Porto Digital que, como eu te falei, tem quase 500 empresas ou um pouco mais do que isso. E você pode fazer conexões de negócio, de parceria para alavancar o teu negócio. Você usa esse label, digamos assim, essa marca para fazer com que outros ecossistemas e, por exemplo, fundos de investimento consigam olhar para você. Você não está sozinho, abandonado, vamos dizer assim. Eu e Priscila, a gente está, Muda Meu Mundo no Porto Digital e a gente está no ecossistema lá de São Paulo do Cubo, que é um ecossistema que também é bem reconhecido, que faz essa, ele faz como se fosse uma catalisação de olhares, sabe? Então, eu acredito que você, e aí esse espaço de associativismo, esse espaço de cooperação é um espaço muito promissor para o empresário e para a empresa. às vezes pode parecer que não, porque você está lá, perdendo tempo, mas não está. Você está, porque o povo fala, como é que faz networking? É nesses lugares. E é através de networking que a gente constrói um monte de coisa dentro do espaço negocial, dentro do espaço de empreendedorismo. Então, você estar junto de seus pares em ambientes de construção coletiva é uma dica, assim, que eu acho de ouro e que para mim foi, de fato, um movimento de virada de chave, importante para os meus negócios. Participar dos ecossistemas, então. Participe, comunidade, ecossistema, esteja junto aí dos seus pares e você desenvolve um networking que é extremamente valioso. Show de bola. Laís, obrigado pelo teu tempo. Obrigada. Conversar contigo sempre é maravilhoso. Pessoal, então, se inscrevam na SESPRO, procurem saber aí na região de vocês, procura, Laís, nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo no YouTube e no Instagram também para vocês poderem seguir ela e a Muda Meu Mundo. Muito obrigado, um abraço para você e bota para quebrar. Valeu. e aí e aí